Meu Deus, meu Pai, já são 12 horas, a gente saiu do Pau da Lima às 9h30, meu Deus, fizemos uma caminhada pela estrada do aeroporto, pela Nova Brasília, agora nós estamos aqui na entrada de São Rafael, já chegando no bairro do Pau da Lima, essa ali está o teu povo, meu Pai, os teus abençoados, os teus sete homens de Deus, meu Pai, que escolheu nessa caminhada, meu Pai, e orar pelo povo da igreja, meu Pai. Porque, meu Deus, cada semente, meu Deus, nós podemos, perdoar o Pau da Lima, é quando a gente tem que ter a tua obra. E nós estamos agora na direção da Avenida São Rafael, já chegando próximo aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus aqui no bairro de São Rafael. Abençoa, meu Pai, abençoa Bahia e o Brasil, abençoa o mundo, meu Pai, abençoa o visto parceiro, Senhor, abençoa o visto já de São, abençoa o agora de São, abençoa o pastor Marcelo, meu Deus, aqui no nosso regional de Pau da Lima, abençoa todos os pastores, todos nos obreiros, meu Pai. Nós entregamos a vida de cada um deles nas tuas mãos, meu Pai, porque nós temos certeza, meu Deus, que o Senhor já nos abençoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.